Ah, que piada fantástica! Dizem que mulher pega no pé do homem desde a época do paraíso. Olha aí, a Eva botando quente em cima do Adão. Ô Adão, eu posso saber onde era que você tava até uma hora dessa? Ó, minha filha, eu tava por aí dando uma volta. Eu aposto como você tava com alguma sirigaita. Tá ficando doida, Eva? Você já se esqueceu que aqui no paraíso só tem você de mulher? É, mas por via das dúvidas, vem cá. Deixa eu contar suas costelas.